Olá pessoal, tudo bem? Então hoje o pessoal que comprou aqui, já veio buscar as purpuratas Amanhã já estou com mais espaço, graças a Deus Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui Não é isso, mas assim Olha que bonito que estão as plantas E eu tenho vários da Sophronitis, né, até Daí eu comprei um monte de Sophronitis junto, uma vez Daí tinha uma que eu achei diferentona, assim, né E eu pensei, vou botar uma plaquinha separada E agora é diferente mesmo Tinha uma sincorana, mas dessa eu já vou mostrar pra vocês Olha que bonitinho aqui, ó Tudo um fio do Medusa, é, Ambrosia Resolvi filmar e começava a fazer barulho numa furadeira Só porque, ó, tá o maior silêncio, tá ligado? Faz parte Hum, Minnie Collins Fantástica, muita florada Gente, é um calor em Curitiba Um calor Calor, calor, assim, de verão mesmo Tô sem camisa de calça, moletom e com calor Bom, mas vamos lá o que eu queria mostrar para vocês Aqui, né Aqui, ó Na hora que eu tava cultivando eu já percebi Isso aqui tá no Sophronitis, não E olha aqui Isso aqui parece uma É Quer ver? Deixa eu até pegar aqui Essa aqui que eu tenho uma igual Ó, que saco Essa aqui Lélia Fonieri Que tem gente que chama de Eu viajar o Deusvando chamando É não de Lélia É de Rofa Massanguela Massanguela É, lembra? Lembra? Vamos ver Se for Eu junto elas depois Vamos esperar abrir Interessante, né? Hum, será que isso aqui não é a mesma coisa também? É, vamos ver Esperar para ver Porque também pensei que poderia ser É Dessa daqui Cinco olhadas Então, vamos ver Agora que eu vi que a tiqueta errada Que ele tá Tá junguiano Não é junguiano Cinco olhadas E tem uma Que tá aqui Que tá sem cadastrar Que é essa aqui Que é aquela etiqueta Pum, pum, pum Isso mesmo Ó, aqui A junguiano Olha que lindo que a junguiano aqui Olha aqui Agora começou Não para mais Essa loja Essa loja aqui está Tá Então, vídeo rápido Tô meio Tá sujo aqui Mas amanhã Dia da limpeza Tem que esperar florescer Mas alguém já dá um chute Pra se dizer o que quer Um abraço Não se esqueça Aquele like Não se esqueça Aquele like Até só Que lindo também Anuncional Tá Tá Entendido Entendido Tá Tô Tá Ê Ú temporary